Se eu visse nos meus unvidos a morte de Deus de Elohim Ou ficasse face a face eu ia pedir assim Que Deus do céu reservasse um lugarzinho pra mim Se eu visse Deus de Elohim entre estrelas e brilhos Pedir pra ver a arte sem memórios e persílios Saúde a minha pessoa e pra proteger os meus filhos Se não tivesse persílios pra saber quem pra o céu vai Eu ia só perguntar a Deus Pai de Adonai Como é que está minha mãe e o Deus me guardou papai Pedir a Deus de Adonai pra perdoar a quem erra Fortalizar mais a paz que quando há uma guerra Uma armé de espada e mais um cadáver se der Se eu visse Deus sobre a terra ia perguntar depressa Por que o homem não gosta de cumprir muita promessa Onde fim da vida carne é e a mulher eterna começa Se eu visse Deus sobre a terra ia perguntar depressa Se eu visse Deus de imprensa o autor da criação Eu perguntaria a ele por que tem alguém sem pão Um é pobre o outro é rico um padece o outro não Se eu tocasse na mão do dono das esperanças Eu ia só perguntar por que tem tantas vinganças E o que é feito das mãos que assassinam crianças Por que existe criança sem comida pela lua Por que que existe louco que só olha para a lua Como quem usa uma chave pra casa que não é só Se eu visse depois da lua Jesus do céu passear Ia falar sobre a guerra e quando é que vai se fidar E se foi salvos as carnes que culta e mandou matar Eu ia lhe perguntar muitas coisas em seguida Por que tem filho ruim que bate na manirita E como é que bate não sei que um dia lhe deu a vida Ah, o pai tá concebido é que eu sei que ele é maior Eu ia só perguntar se a vida lá é pior E quando é que eu vou morrer pra me preparar melhor Se eu visse o chefe maior Se eu visse o chefe maior iria me perguntar Por que é que um tem tanto que almoça em caviar E o outro não tem feijão na hora de almoçar Eu ia só perguntar a Deus pra tirar a prova Quando é que a minha carne vai se acabar Velha e nova E se eu vou ter a salvação Depois que chegar na cor Fazendo da nuvem um lençol Quando chega aquela hora Que se espalha a aurora Antes de nascer o sol De tarde no arrebol É muito triste se ver A luz do sol se esconder Com um aspecto de tristeza É assim que a natureza Se carrega de fazer A natureza sacada Por corjeio na jarum E cada gota de chuva De tarde ou de madrugada Uma nuvem carregada Descondensada pra chover Pra depois a água encher Poço, rio e correnteza É assim que a natureza Se carrega de fazer É assim que o Pai Divino Se carrega num segundo De dominar todo mundo Pela irreta e do destino Como é que um felino Quando acaba de nascer Já vai atrás de comer E ataca só de surpresa É assim que a natureza Se carrega de fazer A natureza sacada A natureza tem o fé E tudo quanto é Lão e queda O pinote da casela Veja o fogo e vai viver O jago é esse que é Quem mais sabe ter morrer A preguiça pra viver Posso em toda vagareza É assim que a natureza Se carrega de fazer Não tem braço, não tem mão Mas trabalha todo dia Botando tanta energia Pelas coisas do sertão Que acende o lampião Do que o lampo sem ver Mas depois de acender Quem é que paga a despesa É assim que a natureza Se carrega de fazer A natureza promove A terra no campo santo Porque vi água anda tanto Porque pedra não se move E o namo quando chove É quando pode beber Mosca não compra comer Mas almoça em toda mesa É assim que a natureza Se carrega de fazer É assim o tempo inteiro Da natureza Que é dona de tudo Que funciona na rota Do mundo inteiro Quando espreme o nevoeiro Na hora que vai chover Que tal que riacho correr Da montanha pra represa É assim que a natureza Se carrega de fazer Que botar no coco o azeite É gostoso pra danado O mundo fantasiado Que nunca encontrou o enfeite A vaca só dá o leite Porque não sabe vender Quem acascave é o morde Tem a cova com certeza É assim que a natureza Se carrega de fazer Aplausos Edmauro, Juju e Sebastião Dias Venha ver isso aqui Como é que estavam os poetas Cumprindo as suas metas Os amigos ouvindo os álbios Poetas Contagindo que Deus viveu Venha ver a cidade Navarra que importa De todo o capital Quando o ano promove O festival Poeta E pra mim Sua da fina Venha ver a viola Nordestina Deu um show No mercado cultural Venha ver o poeta Que depende da sinora Do cabo e da viola Pra cantar tudo Quanto Deus controla Porque ele é muito Que se vende Nesse santo lugar Que depende de vender Carne boa E pouco sal Mas de noite Só tem material Que poeta fabrica E Deus ensina Venha ver a viola Nordestina Dando um show No mercado cultural Venha ver a viola Venha ver a viola Minha amiga Do meu peito Mostraço humanitário Na viola De uma antiguidade Que teremos casada Com uma amiga Venha ver a viola Na cantiga De jovem De pinto De lorival A de Chico Serreira De bomba Fabiano Ribeira Minha grina Venha ver a viola Nordestina Dando um show No mercado cultural Venha aqui assistir A poesia Da garanta E do voz Do cantador Que nasceu Lá no nosso Império Que depende Que toca Sonho e cria Venha ver Como é linda A melodia De viola Caposa Que é rural Porque música Internacional Com mercado E com arte Não combina Venha ver a viola Nordestina Dando um show No mercado cultural Venha ver a viola A regra inteira De disputar Numa noite De congresso Os ouvintes A festa Têm acesso Para a festa Ficar mais de primeira A viola Da gente Acompanheu E ainda É um amigo Especial No seu Bozo Tricórnio De metal Sua frente Beleza Essa menina Venha ver a viola Nordestina Eu não sou No mercado cultural Vem aqui Anotar na sua lista O que faz Cantador de improviso Só tirando Milagre do juízo Para mostrar Para o povo Que é artista Venha aqui Para sentir O repentista Até cantando Um som especial Obrigado A gestão municipal E aos poetas Daquilo e de Carpina Venha ver a viola Nordestina Dando um show No mercado cultural Venha ver Tanto velho Triançola Tu pegou Essa festa No mercado Repetista Cantando Improvisado Dando tudo Dicite Da cachorra O que eu quero Dizer Uma viola Parabéns Ao governo Estadual O governo Também municipal E tanto E ao que Na luta Se destina Venha ver A viola Nordestina Dando um show No mercado cultural Aplausos Gratival Aplausos Aplausos